Nós esperamos que haja um escoamento tranquilo da safra, com menores custos logísticos e que não tenhamos problema nesse momento onde a safra brasileira é mais uma vez recorde. E por isso mesmo estamos tomando com antecedência as medidas necessárias, somando esforços do Ministério da Agricultura, que avalia a safra e realmente tem a ligação com o produtor, o Ministério do Transporte, que facilita o meio do modal ferroviário, rodoviário e águaviário também. E temos também a saída dos portos, que aí a Secretaria Especial de Portos está tomando uma série de medidas de tal forma que quando o produto chegar ao porto, ele possa ser escoado rapidamente sem causar transtorno nas estradas e a vida das cidades portuárias. São medidas de curto, médio e longo prazo. Agora, para essa próxima safra, essas medidas de curto prazo, o senhor acredita que se solucione a maior parte dos problemas, esse caos nos portos e engarrafamentos nas estradas, ou o senhor acredita que só mais a longo prazo que a gente possa ter uma logística melhor de escoamento da safra? Nós estamos trabalhando para mitigar todos os problemas, diminuir todos. Eu acredito que vamos conseguir êxodo. Se não for total, será próximo de tudo que nós desejamos, ou seja, escoamento normal, sem criar transtorno, ou nas estradas ou nas cidades portuárias. A lavoura até o navio, o que mais preocupa? São os portos? Exatamente. A saída é o porto, porque tem que haver uma conexão. Isso pode ser explicado em detalhes pela Secretaria Especial de Portos, mas entre a saída do produto e o navio que está esperando. Não pode ficar a safra estocada em cima do caminhão junto ao porto, criando uma série de empecilhos à vida da população e que é usuário da estrada e também da população das cidades portuárias. Mas muito é reclamado também das estradas, porque até chegar no porto tem muito chão, tem muita estrada. E se reclama muito da qualidade, da condição da estrada brasileira. O senhor, enquanto o ministro dos transportes, o que o senhor pode falar desse lado, dessa parte, desse grupo que está sendo criado pelo governo para mitigar o problema no ano que vem? Tem muito chão, porque o centro produtor está distante dos portos. Aí não há como a gente cortar, porque se produz no centro-oeste, que é o grande centro produtor brasileiro, e o porto está, a margem está no Oceano Atlântico. Então temos aí a percorrer distâncias de mais de mil quilômetros. Agora, as rodovias brasileiras estão em bons estados, elas estão bem mantidas, com boa manutenção. Temos também as ferrovias que poderão ser usadas. Estamos avançando pelo hidroviário, já está sendo utilizado o Rio Madeira, o Rio Tapajós, o Rio Tocantins, para fazer escoamento de safra. E também até o Rio Tietê também. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos um escoamento tranquilo. Acho que as condições das estradas brasileiras hoje são boas. Seriam melhores se estivessem todas duplicadas. Mas esse é um processo de médio e longo prazo. Os caminhões viraram, se tornaram armazéns ambulantes, porque o país tem um déficit grande de armazenagem privada, dos produtores. Se a gente resolve um pouco a questão do escoamento pelas rodovias, ferrovias, e melhora a logística dos portos, e essa questão da armazenagem não é resolvida, como é que vai ficar? Quer dizer, tem toda uma cadeia envolvida. Pois é, mas também o governo federal, através do Banco do Brasil, está investindo e disponibilizando milhões de reais para que os produtores, as cooperativas, as associações, possam fazer o armazenamento junto da produção e ter um melhor equacionamento na hora de vender e sair o produto já destinado exatamente quando houver navios à espera nos portos. Só que isso não é a curto prazo, né, ministro? Sim, mas a curto prazo nós já anunciamos aqui uma série de medidas, seja no modal ferroviário, melhorando toda a acessibilidade ao Porto de Santos, seja no modal rodoviário, tudo isso está sendo feito. Agora, claro que nós estamos com medidas a médio, longo e curto prazo. Na verdade, o que temos ouvido é que não está saindo o financiamento da forma que os produtores esperam, está se esbarrando muito na questão ambiental. E isso dificulta o início da construção desses armazéns, ou seja, a curto prazo nós não teremos uma solução para essa questão dos armazéns, não é, ministro? A questão ambiental, ela é só um dos estados, os estados que têm que dar licença ambiental. Nós temos conversado com vários estados e os estados têm liberado essa licença ambiental, entendendo que a licença para a produção seria a mesma licença para a construção dos armazéns. Com isso, tem acelerado muito. Nós já temos aí contratado mais de 2 milhões de toneladas estáticas de armazenagem, queremos chegar a 5 bilhões de reais nesse ano, nos 12 anos, e 25 bilhões nos 5 anos. Isso vai sanar grande parte dessa questão das armazenagens. Nós queremos igualar a nossa produção com a armazenagem. Ter uma armazenagem de 1 para 1, armazenagem estática de 1 para 1 com relação à produção. Crescemos a produção, mas também vamos, hoje temos 145 milhões de toneladas estáticas, queremos aumentar em torno de 65 milhões a nossa capacidade de armazenagem, chegando a produção de 1 para 1. Ministro, o Porto de Santos é responsável por quanto por cento do escoamento da safra de grãos? O Porto de Santos hoje exporta praticamente 24 milhões de toneladas. Porto de Santos é o maior porto, é o porto que exporta mais. Nós exportamos, esse ano vamos fechar com 90 milhões de toneladas. 90 milhões de toneladas é a exportação de grãos que nós esperamos chegar até o final do ano. Mais de 90 milhões de toneladas. O ano que vem será maior ainda, o ano que vem queremos exportar 105 milhões de toneladas, aumentar a nossa exportação. E o Porto de Santos é o primeiro, depois vem Paranaguá, e assim outros portos que compõem todo o sistema portuário brasileiro. Quer dizer que de 90 milhões, 24 milhões são escoados pelo Porto de Santos. Mais de 30%. Grãos? Grãos. Voltando na questão da armazenagem, esses investimentos que estão sendo direcionados para reforma de armazéns públicos e construção de novas unidades, esses investimentos já vão causar impacto positivo nessa próxima safra? O senhor acha que vai dar tempo? O plano de armazenagem que foi lançado foi 25 bilhões de armazéns, de recursos armazéns privados e 500 milhões para reforma e ampliação dos armazéns públicos. Muitos deles já vão entrar. Mais de 2 milhões de toneladas já farão parte na próxima safra. São armazéns novos que são construídos. É claro que tem o Inessa. Como você disse, tem o Inessa. E todo o sistema bancário, não é só o Banco Brasil, mas a Caixa de Conselho Federal, todo o sistema bancário estão aptos a financiar a construção de novos armazéns. E nós estamos cobrando isso. Nós temos reuniões periódicas, todo o sistema bancário. Esse ano ainda vamos fazer, todo o sistema financeiro, uma reunião para saber como que está na ponta, como que esses recursos estão chegando na ponta, que nós queremos colocar esses recursos na mão dos nossos produtores. Acreditamos que os últimos anos, dos cinco previstos, os recursos serão menores do que a demanda. Terão mais demanda do que o previsto. Nesse momento, tem uma Inessa a ser vencida aí, com a licença ambiental, os projetos, a construção de armazéns, que leva sete, oito meses só para construir um armazén desse. Mas nessa próxima safra, já teremos dois milhões de toneladas de armazéns novos. É o que nós esperamos. E a safra que vem em 2015, quando teremos um valor maior. Vários armazéns aí terão aplicado mais de cinco, mais de sete, dos dez, cinco desse ano, e cinco da próxima safra, são dez, teremos aplicado aí, para a próxima safra, 2015, uns sete a oito bilhões de reais. O senhor poderia dizer como é que vai funcionar essa regra de agendamento lá no Porto de Santos e a partir de quando ela vai valer? Ela já começa a ser testada em janeiro para estar em plena operação em fevereiro e essencialmente ela vai promover uma sincronização entre chegada de navio e chegada de carga. Portanto, para ter acesso à área portuária e à área urbana de Santos, os embarcadores terão que, em contato com os terminais, estabelecer as datas de chegada na via, as datas de embarque e procurar sincronizar essa chegada para evitar que as filas se formem dentro da cidade ou nas estradas, mas que a retenção seja feita em pátios de triagem, onde terá infraestrutura, inclusive, com facilidades para os motoristas de caminhão não ficarem expostos ao releto. E se o caminhão não estiver agendado, não entra no Porto? Não entra no Porto, ele fica num pátio de triagem. Ainda no Planalto, ele só descerá para a Baixada a partir do momento que for demonstrado o seu agendamento. Tem que ter uma realidade? O sistema de treinamento, ministro, como é que está? O senhor até falou que vai se reunir com o sindicato dos caminhoneiros. Nós vamos fazer, ao longo do mês de janeiro, todo o esclarecimento em detalhe de como isso vai funcionar, quais são as regras, quais são as penalidades, para fins de que todos, principalmente quando a safra começa a crescer de forma mais pronunciada em fevereiro, estejam perfeitamente sincronizados com esse esforço. A gente teve fila de 10, 20, enfim, quilômetros ao longo desse ano. Esses pátios, esse do Planalto, ele cabe, ele comporta quantos caminhos? Só para a gente ter dimensão do que a gente está falando. Novamente, esses pátios do Planalto têm duas áreas, dimensões apreciáveis. Depois eu peço para vocês conversarem com a minha assessoria para eles mostrarem onde ficam essas áreas da União. Além dessa chamada que houve por parte da Companhia DOC de São Paulo para a apresentação de soluções privadas. A gente está coletando os interesses durante a semana. Tem uma reunião do Conselho de Administração da Companhia DOC de São Paulo nessa sexta-feira que vai fazer o primeiro levantamento e aí poderíamos dimensionar quantos podem ficar retidos no Planalto. Mas, novamente, toda essa esforça de sincronização também passa pelo lado das transportadoras e dos produtores de grãos e tudo isso será, ao longo do mês de dezembro, minuciosamente discutido com cada um desses segmentos. E esses pátios privados, os caminhões vão ter que pagar para ter acesso? Eles pagam para ter acesso. Da mesma forma, hoje, o motorista de caminhão recebe uma diária por espera. Então, a nossa expectativa é que a diferença seja mínima entre esses valores, de forma a não onerar o sistema produtivo. E esse novo pátio ainda... Qual foi o principal gargalo dessa última safra nos portos e o que terá, de novo, de mais facilitador a partir desse anúncio que vocês estão fazendo? O que houve de gargalo no Porto de Santos, no ano passado, foi uma atuação não planejada na chegada da carga. Esse ano, estamos entrando com a ação planejada, agendada para os acessos, de forma exatamente a mitigar quaisquer confusões na entrada da cidade e nas estradas que dão acesso. Então, está garantido que isso não vai se repetir? Não vai se repetir a situação do ano passado. O agendamento já existe, né, ministro? Ele só vai passar a ser obrigatório. O agendamento, no caso de contêiner, já existe. No caso de alguns terminais de trading, já existe. Isso será a experiência que vai ser generalizada, de forma que toda a carga, toda a carga, caminhe dessa forma agendada. Ministro, na fações... Desculpa? Esse sistema é recomendado pelo próprio governo? Como é que isso vai ser um chip, vai ser um papel que vai aprovar? No caso de Santos, é um sistema que foi desenvolvido no âmbito da CEP. Os princípios são esses princípios de agendamento. Vai ser feita uma triagem das chegadas dos navios. Isso vai ser alimentado num sistema. Sistema esse que receberá informações sobre os embarques e aí procurará esse sistema estabelecer as janelas de chegada de cada navio com os respectivos embarques. Essencialmente, é um sistema que procura fazer essa sincronização.